Transando a jogada, parou ali pra ele o Gabriel. Gabriel tocou na entrada da área, ficou pro Glorioso Simeão. Cruzamento, vai pintar o gol! Gol! Do 15 de Piracicabazaga ficou pedindo, mas o Robertinho conferiu pro fundo do gol num toque de cabeça e ficou ali. Todo mundo aguardando, o próprio árbitro olhou pro seu companheiro assistente, número 1, Gustavo. E confirma o segundo gol do 15 de Piracicabazaga, ele, Robertinho... Isso aí comemorando a classificação, ele 15. E você? Olha a bola do Internacional, vai pintar o gol! GOOOOOOOL! Do 15! Numa triangulação de jogada! Mais uma vez surpreendendo toda a zaga! Luizinho! Estava ali no lugar certo, na hora certa, Luizinho! Olha em sua volta, garoto! Alegria que você dá a sua torcida aos 39 minutos! Doos! Doos! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho